Já vem dia 10 e aí vai estar um pouco mais fraco. Traz a viga! É, mas... Vamos fazer uma construção aqui. Quebrou a câmera ali, mas toda a introdução é a mesma coisa. Vamos usar começo ao maior torneio de TK7 do Brasil. Começando, né? Primeira partida do dia, né? Respeitando. Um começo de respeito ali. Dois homens de respeito. Esquece. Boa, boa! Bom Lancer Cannon ali. Tentou fazer um... Um arrastei ali do Braik. Todo mundo toma. Todo mundo leva. Ah, caiu no mix-up. Apertou o botão. Vai doer. Não tem parede para dar aquele... Não tem parede. Perdeu o último hit. Isso é ruim. Ele conseguiu uma distância legal. Ian gosta de jogar na distância, né? O jogo do Brian. Oh, orbital! Mais de cara. Que delícia. Começamos bem. Vamos ao Paraguai. Nossa senhora! Def 2. Aquele Def 2 só levanta e counter hit. Já vai metade da vida do Ian. Caiu! Bom round para o Etrex. Ah, mas perdeu o B4. Bom sprint. Tadinha, a Noia. Aí, a Noia aqui. Ah, mas tá... Cortou no... O Etrex está... É, o Etrex não está deixando... Fazer golpe muito lento, não. Ah, quase... É isso! Não! Nossa, é muito positivo. Luz infinito, apertou o botão, não dá certo. Age Drive. Não! Perdeu o punch! Nossa! Isso foi um erro... Isso foi um erro de punish. Eu vou comer o ursinho, depois eu explico para vocês. Olha ele, esse ursinho. Caiu no Hellstip. Trocou. Olha os nervos. Será que é o monitor ou os nervos? Nervos do torneio. É... O Buiu vai narrar MK. Buiu vai narrar comigo, depois o MK. Mas, por enquanto, vocês têm o Sharp. Boa! Matou! Clean. Halt bem clean. Halt bem clean. 1x0. Ian pegou o jeito ali. Ian. Falta um pouco de velocidade no Etrex para... Falta. E o Etrex está apertando muito o botão na antivir. Ah, está tudo plus ali. Isso não pode. É, isso não pode... É, levar o Regidrive. A stream do Street deve ter voltado agora. Não, não voltou ainda. Nós estamos olhando ali. Começando ali. Não trocou de mapa. Oh, você está reclamando do... Ah, o Anich errado. Vou comer o Turcinho. Então, tentou o tal de Adober. Bom. Vai doer. Doi menos, né? O Brian gosta de parede. Bom. Bom. Bom não respect ali. Nice. Pegou. Matou. Ó, bem... Um jogo bem clean, né? Bastante botão do Etrex ali, mas o... Ninguém enxerga. Exatamente. Hellsweep é 16 frames o mais rápido. Péssimo punch no Hellsweep. Vou comer o Turcinho. Olha só, pegou no E-Cup. Boa. Ah, que bom ter o... Mais um. Mais um. O Eag gosta de levantar apertando o botão. O que que isso? Foi um setup? Eu nunca vi isso. Não, foi. Foi... Tentou um grab ali. Está levantada. Vai doer. Vai comer 3 mais 4. Olha, 3 de olhada. O MK vai ser transmitido nesse canal. Agora é Tekken. Chega de MK. Boa. Ah, mas não fez o... Ih, levou. O E-Fo. Ah, fez um touchzinho ali. Ele faz. Se você acerta a NG Drive, ele faz sozinho. Chega de falar de MK, galera. Bom, Brian. É lindo de ver. Vai fazer um 6-0 aí. Pode fazer. Ah, mas ele saiu com o combo errado. Não fez o combo certo. Bom grab. Estação ruim pro Brian. Vai ter Sonic Fox. Ah, Sonic Fox. Ih, doeu. Vai doer. Vai doer. Não tem pare... Ih, ele perdeu. Vamos ver. F4. Ó, só no jabzinho. Bom, levou. Não pode fazer laser scraper dessa velocidade. Qualquer coisinha ele vai matar. É. O negócio é isso aí. 6-0. 6-0. Muito bom, Ian. Ian, menino da nova geração do Tekken. Destruidor. Pois é, o E-Trax. Ah, não. O E-Trax não tá.